Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigal, Averá, Guaipé, Imbobiliária, Ara Super, Rio Imbobiliária, João Ribeiro e Sesc Está no ramal da Cachorrada, no ramal do Canil Especialmente na Arena Palheral Aqui, Arena Palheral, vou dar um zoom aqui aí, ó Estão em campo decidindo a primeira Copa Palheral Os times Real Matismo, que é esse de amarelo, é de Acrelândia E o Esporte Clube Chapuri, que é o de verde E pra ter jogo aqui, nesse caldeirão, tem que ter segurança Está aqui, ó, PM, ó E só passando o pano aqui Os torcedores Jogadores E vou dar uma passeada aqui Na margem do campo, está aqui, ó Torcedores de Chapuri Aqui é o Banco de Chapuri Aperta, 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 aperta Aperta, abre a sobra Ali, arquibancada Arena Palheral Aí, Arena Palheral Arquibancada aí, ó Aqui, uma bananinha Precida Legal demais Comissão técnica Do time de Acrelândia O Real Matismo Aí, ó Ó o Diego ali, tá ali ajudando Não pode, Carlos Zero a zero o placar Professor, a camisa tem lá, verde, ó O treinador reclamando Vai confundir o nosso ataque Os cabeceiros, que não tem o camarão Não pode, não Normalmente é da mesma coisa Treinador aí do time Agora aqui Agora aqui Chapuri Chapuri Aqui é Chapuri Todo mundo Aqui é Chapuri, ó Aí, ó Zero a zero A arbitragem É do seu Mário Que o Mário Jorge Que é assistente E a arbitragem É do Josimar Almeida Ali, ele, ó Josimar Almeida Zero a zero Real Matismo De Acrelândia E Chapuri Esporte Clube Na Arena Palheral Ramal do Canil Da Cachorrada Agora um catiro e papo aqui Entre torcedores Chegou a polícia Aí, ó E aí, ó E aí, ó Que caralha Que caralha É, ó Que caralha Que caralha Que caralha É, ó Ó Torcedores exaltados E a polícia chegou para acalmar O ambiente Tem que tirar mesmo Ele tem que se carar O cara tem um porno aqui O cara tem um porno aqui O cara tem um porno aqui A área de vocês não é aqui não É do lado de lá A nossa área é aqui O cara tem um porno aqui O time de amarelo que está ali É desse lado Desse lado fica o pessoal de Chapureta A polícia agora está desse lado O lado do pessoal mais brabo Brabo não Estão exaltados os meus Policial tentando Conter assim Agora o jogo vai ser rediciado Obrigado Obrigado